Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Carlos dos Santos, contador de história da Andante na Holanda, e no episódio de hoje, nós vamos voltar ao novo mundo do século XVII pelo olhar do pintor Franz Post. Isso mesmo, Franz Post. Um pintor de estilo barroco que retratou as paisagens exóticas, a força e os traços marcantes de um povo trabalhador, a intrigante flora e fauna e o sol rachante de um país tropical chamado Brasil. E você está convidado para embarcar nessa viagem. Vem comigo! Franz Post nasceu no dia 17 de novembro de 1912, aqui na cidade de Haaland, que fica aproximadamente 20 minutos de Amsterdam. Seu pai era pintor de vidros e o seu irmão, o grande arquiteto e pintor, chamado Peter Post. Foi ele, inclusive, que projetou a prefeitura de Maastricht e, com a ajuda do seu professor e do seu sócio, eles desenharam a Casa do Maurício de Nassau, Het Mauritshaus, como nós falamos aqui no país. A casa que serviria, então, para o governador Johann Maurits van Nassau, como nós falamos no Brasil, Maurício de Nassau. Sobre como e com quem Franz Post aprendeu a pintar ainda é um grande mistério, mas sabemos que, em 1636, ele era estagiário do seu irmão no seu ateliê. E como Peter Post estava projetando a Casa do Maurício de Nassau, ele ouviu os rumores que o Maurício estava procurando artistas e cientistas para formar uma comitiva que iria embarcar para o Novo Mundo. E, por isso, Peter Post indica o seu irmão para fazer parte dessa comitiva, que embarca no dia 25 de outubro de 1636 em direção ao Brasil. Além do Franz Post, Maurício de Nassau convidou Albert Enghaut e outros artistas para mapear, registrar, tudo o que fosse possível na região do Novo Mundo. Ao desembarcar em território brasileiro, Franz Post recebe a função em registrar as paisagens exuberantes, mapear os quatro cantos da região e registrar o trabalho árduo dos índios e negros no trabalho da plantação de cana-de-açúcar. E ainda registrar a exótica e intrigante fauna e flora da região pernambucana. E assim, durante sete anos que ele viveu no Nordeste do Brasil, ele conseguiu, com cuidado, delicadeza e muita riqueza de detalhes, registrar o Novo Mundo. E ao retornar às sete províncias unidas dos Países Baixos, na cidade de Haaland, ele chega a pintar 175 quadros com temas brasileiros. Esses quadros estão espalhados pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Graças ao empresário Ricardo Brenan, hoje Recife tem o maior acervo de obras do Franz Post. Logo, se você for a Recife, não perca a oportunidade de visitar o Instituto Ricardo Brenan. E depois disso, vem para Miserdán, que será o maior prazer levar você até o Rex Museu para contar um pouco mais sobre o quadro que escolhemos hoje. Reserte Opelinda, a Vista de Olinda, que foi pintada em 1662 no estilo barroco. Apesar da sua fama e dos belíssimos quadros com temas brasileiros, Franz Post pinta o seu último quadro em 1669. Tudo isso por conta da malvada da cachaça. Isso mesmo, a partir daí ele se entrega a bebida e não consegue mais colocar tinta nos seus quadros. E no dia 17 de fevereiro de 1680, ele foi sepultado na igreja do Santo Bavo, na cidade de Haaland. Agora é a hora de viajarmos juntos até a Olinda do século XVII. No quadro A Vista de Olinda, pintado em 1662 pelo Franz Post, ele conseguiu retratar o cotidiano da vida dos habitantes da região. Os negros com suas roupas simples e os seus pés descalços, esperando a ordem dos seus senhores, e os brancos com suas roupas luxuosas, mas fugindo do sol castigante de um país tropical. Este encontro entre os povos foi registrado em frente à antiga Catedral do São Salvador do Mundo, ou a Catedral da Sé de Olinda, que foi erguida em 1532 pelos portugueses. Mas, com a invasão holandesa em 1630, o prédio acabou se tornando um armazém para as mercadorias que seriam enviadas, então, para a Europa. E que depois da expulsão dos holandeses, o prédio retoma as suas atividades católicas. O ponto mais interessante do quadro é essa junção entre os animais e as plantas exóticas. No primeiro plano do quadro, aqui na frente do quadro, Uma manifestação impossível, até porque nós sabemos que na natureza, os animais não se misturam em um único terreno. Como, por exemplo, a preguiça e o tatu no mesmo ambiente. Sabemos que o bicho preguiça, ele vive a maior parte do seu dia em uma copa, que raramente ele desce ao chão. E já os tatus têm hábitos noturnos e vivem em túneis ou tocas, que escavam com rapidez e habilidade. Já do lado direito do quadro, o Franz Poço, ele pinta um pé de pimenta e ao lado, um pé de urucum. Já imaginou se alguém pega uma pimenta pensando que é urucum? Um detalhe muito engraçado no quadro é o macaco entre a moita. Observe que ele está segurando uma banana na mão esquerda e tirando aquele merecido cochilo, sem saber ele que está sendo espionado por alguém. O corrupião. E para provar que o quadro foi feito por ele, Franz Poço, ele assina o seu nome em uma cabaça escondida no matagal. F. Poço 1662. Bom, pessoal, o episódio de hoje da Andante Esculturar está chegando ao fim. Muito obrigado por você ter acompanhado. E você já sabe, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou sugestão, manda por inbox para que a gente possa lhe responder. E para você ficar sempre atualizado nos novos vídeos, assina o canal e marca o sininho. Combinado? Bom, para você fica então aquele meu forte abraço e até a próxima semana. Doei!